Quarta vez, Renato Gaúcho vai mesmo jogar no Flamengo. Por dois anos de contrato, ele vai embolsar 1 milhão e 600 mil reais. Os detalhes da transferência foram acertados pelos clubes, mas o Flamengo não assumiu a dívida do Fluminense com o jogador. Renato Gaúcho começou a carreira no Grêmio, onde foi campeão mundial de clubes em Tóquio. Desde cedo, Renato se acostumou com a polêmica. Várias vezes esteve envolvido em brigas dentro e fora de campo. No Flamengo, Renato Gaúcho colecionou emoções. Em 1987, junto com Zico e Bebeto, deu o título da Copa União para o Flamengo. Em 89, retornou ao clube e esteve na despedida de Zico. Em 93, teve uma briga séria com o meio campo de Jauminha, que acabou resultando na venda do jogador. Em fevereiro deste ano, Renato chegou a vestir a camisa do São Paulo, mas o negócio melou. Ontem, enquanto o Fluminense perdia para o Vasco de 3 a 1 e assumia a lanterninha isolada do Brasileirão, Renato estava na praia, acertando os últimos detalhes da transferência para o Flamengo. As reações no lado tricolor não foram nada amenas. Vai embora, meu amigo. Some do Fluminense. A volta do jogador deixa uma pergunta no ar. Será que Renato pode fazer os gols que o Flamengo precisa para voltar às boas com a torcida? A resposta está nos próximos jogos do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro.